E eu vou aproveitar o tempo para falar com vocês um pouco sobre a nossa cultura de desenvolvimento dentro do Facebook, que a gente chama The Hacker Way. É um pouco estranho, nem sei direito como começar uma apresentação dessas, porque falar sobre uma cultura hacker em um evento como a Campus Party é um pouco redundante, certo? Eu imagino que todos vocês aqui sejam hackers. Então, parece um pouco como um encontro de hackers anônimos. Acho que eu deveria começar algo assim. Meu nome é Rodrigo e eu sou um hacker. Essa é a minha história. Mas não, sério. Levanta a mão aqui quem, quando era criança, sempre tinha... Sabe aquela criança que sempre pergunta, mas pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Pai, por que o céu é azul? Por que a Terra é redonda se ela parece quadrada? Levanta a mão se você foi uma dessas crianças. Ok. Esse é o primeiro sintoma. Mas... Bom... Desculpa. Ah, não está conseguindo escutar? Melhor? Melhorou? Ok. Obrigado. Tenho que ficar mais perto, então. Eu... Ser um hacker começa com uma pequena pergunta. Pode ser uma pergunta por quê? Pode ser uma pergunta como? Pode ser pergunta quando? Como? Que a gente faz isso. E começa sempre com uma questão, com curiosidade. Você tem... Você quer resolver um problema, você ainda não sabe como. Então você está se perguntando, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Curiosidade é onde começa o seu sentimento de querer resolver um problema. É querer descobrir o que está de errado. É querer descobrir como você pode seguir adiante. E é interessante porque a gente... Todo ser humano nasce naturalmente com esse sentimento, com essa curiosidade. A gente cresce sempre perguntando essas coisas, como eu falei no início. Por que o céu é azul? Por que a Terra não é quadrada? E aos poucos a gente vai perdendo isso, certo? Acho que a sociedade nos leva ou nos dá incentivos de que... A gente vai perdendo essa curiosidade, essa vontade de querer aprender, essa vontade de querer mudar o mundo, de fazer algo diferente. A gente vai perdendo isso com o tempo. E a nossa ideia, a ideia do Hacker Way, a ideia da cultura do Facebook, é tentar incentivar você a nunca perder isso. E se você perdeu ao longo da vida, achar isso, encontrar isso. Essa criança dentro de você. E seguir o seu dia a dia buscando novos desafios. Buscando novas formas de mudar o mundo. Buscando novas dúvidas. Bom, eu vou usar vários exemplos da nossa cultura. É algo fácil de explicar, acho que está no coração de vocês já em parte. Mas o difícil é você construir um ambiente de trabalho, você construir a cultura de uma empresa, que vai totalmente de encontro com o resto da sociedade. Porque o mundo não é assim. O mundo não é uma campus party. O mundo não é um Facebook. Então, como é que você consegue criar uma empresa e formar uma organização com milhares de pessoas, milhares de funcionários, milhares de desenvolvedores, mantendo essa ideia de uma cultura Hacker? E notem que dentro do Facebook, a cultura Hacker não é restrita aos engenheiros. Não são só os engenheiros que são hackers. No Facebook, os nossos departamentos de marketing são hackers. O departamento de vendas são hackers. A cultura Hacker, ela estende a engenharia e ela toma a empresa inteira. Nós somos todos hackers no Facebook. E eu vou falar um pouco de como você pode conseguir isso em uma empresa. Se isso aqui funcionar. Ok. Um pouco de como eu entrei no Facebook. Eu já estou há um bom tempo no Facebook. Eu entrei há quatro anos. Eu fui primeiro engenheiro brasileiro. Na realidade, quando eu entrei na empresa, não existia nenhum outro brasileiro lá. O antigo cofundador, Eduardo, já tinha saído da empresa. Então, foi há muito tempo atrás, quatro anos, muito tempo atrás. Em Facebook, anos, isso foi muito tempo atrás. Muitas versões de Facebook atrás. E o meu background era em sistemas distribuídos. Era em Big Data. Em você usar vários computadores, milhares de computadores, para armazenar petabytes de dados de uma forma eficiente. Poder acessar esses dados de uma forma eficiente. Fazer grandes consultas que vão gerar resultados relevantes estatísticos ou operacionais para o seu sistema. E eu trabalhava... Eu entrei no Facebook. Naturalmente, o meu background era todo nessa área. Eu entrei e fui trabalhar nesse time. Eu me senti no meu ambiente natural de desenvolvimento. E foi uma experiência excelente. Eu tive contato, finalmente, com... Bom, eu vinha do mundo acadêmico, depois de um mestrado e doutorado na área. Foi uma primeira experiência na indústria. Realmente, tendo acesso a um sistema distribuído com milhares de máquinas rodando em paralelo e armazenando os dados. E tendo esses dados acessados de uma forma eficiente. Foi uma experiência interessante. Mas você pode dizer, bom... Esse mesmo tipo de sistema distribuído, você encontra em outras empresas também. Outras grandes empresas. O que tem de tão especial no Facebook? Eu aprendi o que tinha de especial no Facebook nos meus primeiros meses. A minha primeira tarefa dentro do Facebook, o meu primeiro projeto, era algo bem simples. Deveria ter sido uma tarefa, um projeto, só para eu aquecer nas minhas primeiras semanas. Foi mais ou menos assim. Nós tínhamos vários arquivos armazenados nesse banco de dados distribuído. Então, quando eu falo um banco de dados aqui, não imaginem um único MySQL database sentado num servidor. Não, eu estou falando de vários servidores Hadoop, que é um sistema open source para armazenamento distribuído, rodando o software específico do Hadoop, e distribuído, acho que em quase mil máquinas naquela época. Eu diria mil máquinas. Então, eu deveria pegar arquivos que estão armazenados nesse sistema e transformar ele de código de compactação GZIP para código de compactação BZIP. Então, existiam duas bibliotecas de Hadoop. Era tão simples quanto rodar um script que passasse os arquivos lendo eles, usando uma biblioteca, gravando eles, usando uma biblioteca diferente, que era a BZIP. Então, eu comecei a trabalhar nisso, escrevi o protótipo do sistema que faria a conversão dos arquivos, e me deparei com um seguinte problema. Os arquivos novos que estavam sendo gerados, eles estavam corrompidos. Eles não conseguiam ser lidos novamente. Na mesma época, existia uma certa pressão em cima desse projeto, porque nós não tínhamos mais capacidade física para aumentar o nosso data center. Nós tínhamos essas mil máquinas que eu comentei, mas nós não podíamos... Por mais que a gente pudesse comprar mais máquinas, não tinha mais espaço físico no data center para colocar mais máquinas lá. E a gente estava rodando... Eu estava ficando fora... Running out of space. Correndo fora de espaço. A gente estava ficando sem espaço nos nossos servidores. Então, existia uma certa pressão nesse projeto que eu estava trabalhando, principalmente porque era supostamente algo simples de ser feito. E... Enfim, a biblioteca BZIP não estava funcionando. Eu fiz um pouco mais de investigação, e cheguei à conclusão que era um bug que estava em aberto já há mais de sete anos. Essa biblioteca tinha sido incorporada de um outro projeto, Apache, o projeto Ant, para a compilação e gerenciamento de arquivos para Java. E essa biblioteca já estava quebrada há sete anos. Você consegue imaginar isso? Sete anos, um bug em aberto. Ninguém resolveu aquele problema. Por que ninguém resolveu aquele problema? Bom, a biblioteca original tinha sido escrita em C. Por um engenheiro que conhecia o código BZIP, ele escreveu a biblioteca em C. E ele estava sendo usado em um outro projeto, que era em C++. E esse engenheiro do projeto Ant, ele pensou, bom, eu preciso dessa mesma biblioteca, mas agora em Java, para usar no meu sistema. O que eu faço? Bom, eu vou fazer uma conversão pseudo-automática desse código. Então, ele escreveu um script que fez uma conversão semi-correta do código em C para código Java. E as diferenças na conversão dele, os erros de compilação, ele resolveu à mão. Então, é um engenheiro que pegou um código em C, ele traduziu esse código em Java, sem ter conhecimento do que o código C fazia. E esse código em Java resultante tinha um bug, que o código em C não tem. Agora, se você tem uma biblioteca de 5 mil linhas de código, e você está tentando encontrar uma agulha num palheiro desses, como é que você resolve um problema? Você não resolve, certo? Você deixa ele para lá, e o bug fica em aberto por 7 anos. Correto? Errado. Se você é um hacker, você gosta de desafios, você gosta de correr atrás de novas coisas para você aprender, de novas challenges na sua vida. E, mais do que isso, você não tem medo de arriscar. Acho que uma das coisas que nós falamos no Facebook é que você não deve ter medo de errar, porque é quando você erra que você aprende. E você tem que valorizar, você não tem que se desvalorizar pelo que você errou, pelo que você perdeu. Você tem que se valorizar pelo que você aprendeu no processo de errar. E é isso que conta. Então, o que eu aprendi nessas minhas primeiras semanas no Facebook? Que, na realidade, o que eu tinha que fazer era cair de cara nesse problema e tentar resolver ele. Isso me tomou 48 horas. Um bug estava em aberto por 7 anos. 48 horas de insistência. E notem que, como era um bug que eu sabia que estava em aberto há tanto tempo, eu tinha um incentivo extra. Não, eu tenho que conseguir resolver esse problema. Porque eu sou capaz. Porque é difícil, mas eu sei que eu consigo. Em 48 horas, praticamente sem dormir, em cima desse problema, eu achei a agulha no palheiro. Existia um for loop em algum lugar no meio do código, bem escondido. Que, bom, existia uma diferença nos ponteiros da forma como tinha sido traduzido o código. E os vetores do novo código em C++, eles estavam sendo indexados a partir de 1, ao invés de 0. Por algum problema na ferramenta de tradução automática que o engenheiro usou. E o que aconteceu foi que, nesse for específico, ele esqueceu de adicionar um mais 1 no final. Então, eu adicionei aquele mais 1 e tudo voltou a funcionar corretamente. Eu fechei um bug que estava em aberto há 7 anos. Tudo isso porque eu não tive medo de encarar um problema quando eu me deparei com ele. Então, a primeira, acho que a primeira lição que vem dessa minha experiência do Facebook é que você não deve ter medo de errar. Você não deve ter medo do desconhecido. E, pelo contrário, você deve se sentir desafiado quando esse tipo de evento acontece na sua vida. Porque não é um problema. Isso é uma oportunidade. É algo que você tem a chance agora de aprender algo novo e de fazer algo diferente. E eu continuei nesse time durante algum tempo no Facebook. Na realidade, foi o time que eu mais fiquei que eu mais trabalhei dentro do Facebook. Eu fiquei lá por um ano e dois meses. E eu trabalhei em vários outros projetos e tem um outro que me ensinou bastante sobre a cultura hacker no Facebook. Foi um projeto de replicação de bancos de dados em cross data center. O que acontece com esse sistema de banco de dados distribuído que eu comentei com vocês no início que eu trabalhava é que os dados são muitos dados. É muito grande. Hoje em dia, esse banco de dados armazena 100 petabytes de informação. E são milhares de máquinas rodando isso. E existe um problema também que onde esses dados são armazenados eles têm que ser acessados também para consultas de vários departamentos do Facebook. Para engenharia, departamentos de análise de dados. E existe um conflito de utilização de recursos entre a criação dos dados, entre os pipelines que estavam gerando esses dados e as consultas dos usuários que estavam lendo esses dados. Então, quando havia, por exemplo, consultas muito agressivas nesse sistema, acabavam utilizando todos os recursos das máquinas e acabavam comprometendo a geração dos dados do dia seguinte. Então, havia um problema de conflito entre os processos que estavam sendo rodados nesses servidores. A nossa solução para isso era isolar esses processos. Não. Nós vamos rodar a geração de dados em um conjunto de máquinas e o consumo desses dados em um outro conjunto de máquinas. E, bom, simplificando as coisas, o que esse problema se resumiu foi, até por problemas de capacidade de espaço, os dados seriam gerados em um data center diferente durante o dia. À noite ou ao longo do dia, esses dados seriam copiados para um outro data center onde eles poderiam ser consumidos pelas queries de consulta. Ok? Todo mundo comigo? Ok. Então, dados começam em um data center, são gerados e armazenados lá. Agora, você tem que replicar esses dados para um outro data center, então, a replicação assíncrona e esses dados vão ser consumidos nesse outro data center. Se você tem um background de sistemas distribuídos, banco de dados distribuídos como eu, você sabe que esse problema no mundo tolerante a falhas é impossível de ser resolvido. Não tem como. Se você quer tolerar falhas, você não tem como resolver esse problema no modelo assíncrono. É um modelo onde você não tem limite de tempo para propagação de dados. Quando você está falando em propagar petabytes de dados de um data center para um outro data center, você não pode confiar em timeouts. Então, seu modelo é um modelo assíncrono. Então, é um problema impossível. Teoricamente, esse problema é impossível. E o meu chefe queria resolver esse problema. Eu pensei, não, esse problema é impossível de ser resolvido. como é que eu vou resolver um problema que eu sei que teoricamente é impossível. E eu me neguei, em parte, no início a me dedicar a esse projeto. Só que dois outros engenheiros do meu time, eles não tinham medo e eles acharam que eles poderiam resolver o problema. E eles insistiram, não, nós vamos construir um script, nós vamos construir um planótipo que vai resolver esse problema. E o que vocês acham que aconteceu no final? Eles resolveram o problema mas não resolveram o problema. Quem acha que eles resolveram o problema levanta a mão. Eles resolveram o problema. Na realidade, o primeiro protótipo deles não resolvia 100% do problema, mas resolvia boa parte dele. A parte que, na minha concepção, era impossível de ser resolvida. Por quê? Como que eles resolveram isso? Porque, na prática, a prática é diferente da teoria. Na prática, existem várias fatores que são diferentes daqueles que foram assumidos na hora que um teorema foi provado. E você pode levar essas coisas em consideração. E construir um protótipo que, de repente, em algum caso, com uma determinada probabilidade que tende a zero, ele não vai funcionar. Mas ele vai funcionar em 99,99999% dos casos. E isso, na prática, é praticamente como funciona sempre. Porque a chance de acontecer um bug aleatório no seu código, não referente ao resultado de impossibilidade, é muito maior do que a chance de acontecer o problema que levou ao resultado de impossibilidade do seu teorema. Então, eles provaram para mim que, às vezes, você está fechado nesse quarto de quatro paredes, se negando a enxergar o que está do lado de fora, porque o mundo limitou a sua visão. O mundo limitou onde você pode ir, o mundo limitou o que você pode fazer. E você simplesmente aceitou isso. Você não questionou os limites que lhe foram dados. Então, essa foi uma segunda grande lição que eu aprendi nos meus primeiros meses de Facebook. Primeiro, que eu não devo ter medo de tentar coisas diferentes. Segundo, que eu não devo me limitar aos limites que me foram impostos. Que eu tenho que questionar eles e tentar achar limites que realmente se aplicam às coisas que eu estou trabalhando. Enfim, agora, uns exemplos menos técnicos. Vou deixar a apresentação um pouco mais divertida. Mostrando o fato de que o Facebook não é só, a cultura hacker, ela não é só ligada ao departamento de engenharia. Apesar de que isso aqui é um exemplo de engenheiro também. Nós tínhamos, em algum momento, nós tínhamos um problema que era um problema de espaço físico, não das máquinas, mas das pessoas na empresa. Está aqui uma sala, apresento vocês uma das salas do nosso antigo escritório no Facebook, onde, como vocês podem ver, tem pouco espaço para colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis monitores. Nessa sala, nós tínhamos que colocar 20 engenheiros. 20 engenheiros numa sala, que mal cabem seis monitores. não tinha mais espaço na empresa. Nós estávamos nas vésperas de comprar o nosso campus atual, nós não tínhamos mais para onde ir, não tinha como alugar mais prédios nessa região. E nós tínhamos que achar um espaço para colocar 20 engenheiros nessa sala. Agora eu pergunto para vocês, se vocês fossem resolver esse problema, como vocês colocariam 20 engenheiros nessa sala? Colocar em círculo, essa é uma resposta. Colocar outras respostas que são bem comuns, seria revezar a sala. Não, alguns engenheiros gostam de trabalhar de noite, esses vão, usam a sala de noite, outros gostam de trabalhar de dia, eles vão lá e usam a sala de dia, essa é uma outra alternativa. Todas são alternativas interessantes, mas elas não resolvem completamente o problema. Agora, o que geralmente as pessoas não prestam atenção nessa sala é que a gente está limitado a pensar de que a gente só tem esse espaço os metros quadrados da sala para alocar para alocação de espaço, certo? Às vezes a gente esquece que a gente tem espaço para cima também. E foi exatamente o que um time de pessoas do Facebook fez nessa sala. Durante um final de semana, eles compraram material de construção com a verba própria deles, esse era um hack, eles foram até uma loja de materiais de construção, eles compraram material de construção, levaram para o escritório, eles montaram um deck na sala. E agora, como vocês podem ver, tem espaço de sobra para colocar 20 engenheiros nessa sala, tem inclusive espaço extra para um sofá no andar de cima, onde eles conseguiam monitorar o que estava acontecendo no resto da empresa. isso é um hack. Não precisa ser um hack de programação, não precisa ser um programa que você está escrevendo, não precisa ser um bug que você está tentando resolver. Você pode aplicar a cultura hack em qualquer problema da sua vida. Inclusive, na minha, a decisão de trocar de time foi algo que também pode ser pensado que nasceu de um um pouco de uma faísca da cultura hack do Facebook. Eu comentei para vocês que eu trabalhava nesse time de sistema distribuído, certo? Fiquei um ano e meio, um ano e dois meses lá. O que me fez trocar de time? Bom, o que me fez trocar de time foi uma realização. A realização de que o que eu estava fazendo não era o mesmo eu não estava aprendendo mais com o que eu estava fazendo. Eu, em ter o contato com a cultura hacker do Facebook e o que ela significa e por que que isso é, por que que ela é tão, por que ela faz tão bem para mim, eu realizei que durante a minha vida acadêmica eu meio que impus limites na minha carreira. Durante a minha graduação eu era envolvido com praticamente tudo com consciência da computação. trabalhei com robótica, trabalhei com inteligência artificial, trabalhei com sistemas distribuídos, trabalhei com maratona de programação. Eu fiz de tudo um pouco, porque eu amava a ciência da computação como um todo. Só que, aos poucos, eu fui descobrindo que o mundo acaba só valorizando, bom, o mundo em que eu vivia valorizava mais especialização do que generalização. Então, aos poucos, eu fui me especializando, mais e mais e mais e mais e mais. No final da minha graduação, meu projeto de graduação foi em sistemas distribuídos. Eu fui fazer meu mestrado especificamente em sistemas distribuídos. A maior parte das cadeiras que eu fiz durante o meu mestrado são sistemas distribuídos. Fui para o meu doutorado nessa área. Todas as cadeiras do meu doutorado foram em sistemas distribuídos. Minha tese foi em teoria de sistemas distribuídos. No final de mais de 10 anos trabalhando só nessa área, eu achei que isso era só o que eu sabia fazer. Isso era só o que eu podia fazer. Porque essa era a minha especialização. Só que eles não estavam mais me fazendo feliz, porque não tinha mais o que aprender nessa área. Eu só estava lá para trabalhar em coisas que eu já sabia como resolver. Então, um belo dia, eu fui conversar com um dos nossos atuais diretores. Na época, era gerente de times no Facebook. Andrew Bosworth. Eu estou até, inclusive, usando alguns slides dele nessa apresentação. Thank you, Bos. Eu fui conversar com ele e disse, olha, Bos, eu estou pensando em trocar de time. Ele não era o meu manager, ele era o manager de outro time que eu estava interessado em ir. E eu expliquei para ele as razões. Não, eu acho que eu não estou aprendendo mais. Eu acho que o que eu estou fazendo não está me contribuindo para o meu crescimento. E eu acho que eu posso aprender mais se eu posso fazer mais pela empresa se eu trocar de time. E o outro time em que eu estava querendo entrar, adivinha o que eles faziam? Levanta a mão quem acha que foi sistema distribuído. Eles faziam sistema distribuído. Eu pensei que o problema era a mudança. Que problema seria se eu trabalhasse em outro tipo de... Em outro sistema distribuído, eu resolveria o meu problema. Sou naivo. Tão inocente que eu fui. Eu não vi... O problema estava na minha cara. Eu já sabia qual era o problema. Eu estava quase chegando na solução, mas eu não enxerguei ela. Então, eu estava sentado frente a frente com o boss, expliquei para ele o problema. Disse para ele que eu estava pensando em trocar de time. Ele perguntou, bom, que time que você está pensando em ir? Ele disse, eu estou pensando em ir para o back-end do time de mensagens. Que era onde ele trabalhava. E ele olhou para mim com uma cara de espanto e disse, não, isso não vai resolver o seu problema. Porque eles fazem, é um pouco diferente, mas é em base a mesma coisa que você já está fazendo. E a proposta dele foi a seguinte, por que você, ao invés de trocar para um time de back-end, você não vai e trabalha no Facebook Chat? E eu pensei na minha cabeça, não, Facebook Chat, mensagens do Facebook, é front-end, é PHP, é JavaScript. Eu nunca mexi com essas coisas na minha vida, eu só sei programar em C e em Java. Como é que eu vou trabalhar em um time desses? Não, isso não faz nenhum sentido. Mas em cinco minutos, ele me fez realizar que realmente, se eu trocasse de time para trabalhar exatamente na mesma área, exatamente no mesmo tipo de produto, eu não estaria resolvendo o meu problema, eu estaria protelando ele. Três meses, down the road, três meses adiante, eu estaria enjoado daquele time novamente, estaria buscando por uma coisa nova. Então ele me fez ver isso, me fez ver que às vezes você tem que buscar essas rupturas drásticas, se você quer encontrar um desafio realmente grande na sua vida. Então essa foi mais uma lição e agora mais um exemplo mais divertido de cultura hacker. aqui nós temos uma sala também, nosso bom e velho problema de espaço no Facebook. E uma outra faceta da nossa, uma outra curiosidade da nossa cultura é a seguinte, logo antes de lançar um projeto, logo antes de lançar um produto, nós gostamos de reunir o time que trabalhou nesse produto em uma única sala para que eles possam gritar um com o outro sem atrapalhar os outros. Eles possam se xingar, para que eles possam resolver os problemas deles, para que eles possam desenvolver o produto, para que eles possam lançar isso para o mundo. Sem atrapalhar o resto da empresa. Nós chamamos esses espaços de war rooms. Então existia um time de 15 engenheiros, acho que mais que isso, que eles foram alocados duas salas no Facebook. Na realidade, eles podiam escolher várias salas. Só que todas as salas eram pequenas demais para colocar o grupo inteiro. diferente da sala anterior, eles não tinham espaço no teto para construir um deck nessas aqui. Como é que você resolve o problema agora? Você tem várias salas, mas cada uma das salas é pequena para o time. A saída tradicional era, bom, cada um, cada, 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 divide o time em dois, cada metade fica em uma sala, a cada dois dias se reveza e troca os times que estão em salas diferentes. e, bom, isso meio que protela o problema, mas não resolve ele totalmente, certo? O diretor, o manager desse time era o mesmo, era a mesma pessoa que me indicou a troca de time. Sabe, tendo uma cultura, a cultura hacker mais, digamos assim, visceral nele, ele olhou para esse problema e disse, não, isso não é um problema, me dá um martelo. Abra um buraco na parede. Pronto. Uma sala, o time inteiro, resolvido o problema. Três horas de trabalho de construção civil, resolvido o problema. Então, isso é a cultura hacker, é você olhar os obstáculos com uma perspectiva completamente diferente. Se você está dentro de uma caixa, saia dessa caixa e olhe para ela. E agora resolva o problema de fora da caixa para dentro dela. Então, abra os seus olhos, questione tudo, tudo que aparece, todos os limites que são impostos para vocês. questione eles, busque novos desafios, inove, construa, tente algo, não pare na pergunta. Alguém poderia dizer, não, mas eu já pergunto, eu já questiono tudo o que eu faço, eu já questiono tudo o que aquelas pessoas fazem. Agora, questionar é só o começo. Se você somente questionar, você pode filosofar sobre qualquer problema, você pode ficar se perguntando, por que que árvores são verdes, e você pode passar uma vida inteira só divagando sobre isso. Se você não fizer nada para resolver o problema, ele não vai ser resolvido. Então, o primeiro passo de um hacker é se questionar. O segundo passo, que acontece logo em seguida, é fazer alguma coisa para resolver esse problema. E essa ação tem que ser rápida. E você não precisa resolver o problema de uma vez só. Você itera em cima da sua solução. Você resolve ele da forma mais simples e mais rápida possível, e depois você itera em cima daquela solução para construir um produto finalizado. Isso faz parte, essa é a nossa cultura, isso faz parte do dia a dia do desenvolvimento de software do Facebook, isso faz parte do dia a dia do setor de vendas do Facebook, isso faz parte do dia a dia do setor de marketing do Facebook. Esse é o dia a dia na empresa inteira. Um outro exemplo de disruptura, de ruptura de padrões do Facebook é o nosso perfil. de usuários e perfil de páginas. Hoje em dia, depois de várias mudanças de time, depois que eu aprendi o caminho para aprender coisas novas e buscar novos desafios na minha carreira, eu já passei pelo Facebook Chat, infraestrutura de tempo real do Facebook, parte de mensagens do back-end, eu fiz alguns projetos com eles. Hoje em dia, eu trabalho com a parte de business pages e... Desculpa. Business pages e ads para negócios no Facebook. E o meu projeto mais recente foi o novo perfil de páginas. O perfil usando o timeline para páginas. E o que eu tenho aqui no meu slide é o perfil anterior, que a gente chamava no Facebook do FB FB Profile, FBX. E, curiosamente, essa versão do perfil de perfil que eu tenho no meu slide, ela foi lançada acho que um ano, um ano e pouco, antes de nós anunciarmos o Facebook Timeline. Aí você pode pensar, não, mas como que isso é possível? Você desenvolveu o timeline em pouco tempo? Você demorou um ano para perceber que o produto estava obsoleto e construiu a nova versão do timeline em um mês? Não, não. Believe me. Desculpe. Acredite em mim. Demorou muito mais tempo do que um mês para desenvolver algo como o timeline para o Facebook. E o que aconteceu foi o seguinte, na semana seguinte que nós lançamos o perfil anterior de páginas e de usuários, na semana seguinte, em uma reunião do time com o Mark Zuckerberg. O que eles estavam nessa reunião para discutir não foi celebrar o lançamento do produto que eles tinham acabado de lançar. Não. Eles estavam nessa reunião para discutir o que seria a próxima versão de timeline. Porque eles sabiam que em pouco tempo aquela ali já estaria obsoleta. O fato é que muitas vezes na vida da gente você precisa construir alguma coisa para descobrir que aquilo ali não era a melhor solução. Em construindo o FBX construindo a versão de perfil que antecede o timeline, os engenheiros e o pessoal de produto descobriu que não, que isso não era correto, que ainda tinham muitos problemas que não seriam resolvidos se não houvesse um redesign drástico da página. Se eles não reescrevessem todo o código, se eles não mudassem o backend, se eles não mudassem toda a infraestrutura de armazenamento de dados para perfis. E quando eles descobriram isso, já era um pouco tarde. Bom, o produto já estava feito, então eles resolveram lançar, mas já lançaram com o pensamento de qual vai ser o nosso próximo desafio, qual vai ser a nossa próxima versão de perfil. E foi aí que eles começaram o desenvolvimento do timeline. Uma semana depois de ter lançado a versão anterior. Às vezes na vida, a gente sobe uma colina, a gente sobe uma montanha, a gente chega lá em cima feliz, ah, cheguei, conquistei, esse é um ponto mais alto que eu já subi na vida. Aí você olha para o lado, tem uma montanha maior. o que você faz? O que você faz? Você desce e sobe na outra. Porque alguém vai subir aquela montanha. Se você quer ser aquela pessoa que vai subir aquela montanha, então você tem que descer de onde você está e subir a próxima montanha. Muitas vezes na vida, a gente está nessa situação que, poxa, eu construí tudo isso, eu fiz todo esse software e agora eu tenho que destruir tudo isso para construir um sistema novo? Poxa, mas e o valor de todo o trabalho que eu fiz? Não, o valor não está no trabalho que você, o valor não está no produto que você realizou, o valor está no que você aprendeu no processo. Não é o ponto onde você está, não é o topo da montanha, o que conta é o caminho que você percorreu para chegar até lá. É isso que você vai levar com você para o resto da vida. Então, um ano de trabalho depois, nós lançamos um novo timeline. Sucesso total. Ótimo, excelente, todo mundo adora o timeline, os negócios adoraram o timeline. Todas as features que os business, que as empresas queriam para perfil estavam no timeline. Correto? Correto? Não. Como eu queria que fosse verdade isso? Como eu queria que isso fosse verdade? Na semana seguinte do lançamento do timeline, como de costume, já haviam vários grupos criados no Facebook para contestar o timeline, para reclamar de features, para reclamar de problemas, para contestar o valor da nova feature que estava sendo introduzida, para contestar o valor do produto em geral, para contestar o valor de vários subprodutos específicos. Só um momento, desculpa. Então, o timeline não foi um sucesso, mas nós não esperávamos que fosse um sucesso. parte da cultura, da nossa cultura também, e parte da cultura hacker, é a ideia que você não tem as respostas para tudo. Você não sabe qual é a resposta ideal, você não sabe qual é o produto final, mas você tem que tentar. Não é o fato de nós lançarmos um produto como timeline, não significa que nós sabemos que essa é a resposta ideal e nós queremos forçar isso, garganta abaixo de todos os nossos usuários, de todas as nossas empresas, de todos os nossos clientes. Não. O que nós sabíamos, com certeza, é que o FBX, o perfil anterior, estava errado. Ele não era ideal, ele não era correto, ele não expressa a sua vida, ele não expressa o seu perfil, ele não expressa quem você é. Se aquele produto estava errado, nós não podíamos ficar insistindo naquela montanha, naquela colina, nós não podíamos ficar aterrando aquela colina para tentar subir mais alto. Isso não é a resposta dos seus problemas. Nós tínhamos que tentar algo novo, nós tínhamos que tentar algo que fosse uma ruptura de padrões. E isso foi o timeline. Então, o ponto é que você, a ideia, como nós lançamos produtos no Facebook, é você lançar um protótipo que é o mínimo possível para causar a sua ruptura, para causar essa mudança de padrões. E agora, uma vez que esse produto foi lançado, você eterna em cima dele. você melhora ele. Você adapta as necessidades dos usuários, você adapta as necessidades dos clientes. E é isso que a gente tem feito desde que nós lançamos o timeline. E isso tem funcionado. Eu garanto para vocês que essa ainda não é a melhor resposta. Mas, eventualmente, a gente vai chegar lá. E nós estamos ainda trabalhando nisso. E nós vamos continuar trabalhando nisso. E nós vamos trabalhar nisso para sempre. Porque parte da cultura hacker é que você nunca está satisfeito com o que você constrói. você está sempre buscando mais, buscando melhorar. Porque tudo, tudo, tudo que você constrói pode ser feito melhor. Antes de eu seguir o meu próximo exemplo, aqui tem um produto específico que eu trabalhei para o timeline para negócios. foi a possibilidade de você mandar mensagens para uma empresa. Esse botão aqui é a interface principal do produto que eu trabalhei. A possibilidade de um usuário poder entrar em uma página de uma loja e mandar uma mensagem para aquele negócio. E estabelecer uma conexão direta com o negócio. E quando eu lancei esse produto eu não realizei qual seria. Bom, nós sabíamos que teria algum valor porque essa era uma requisição que era muito forte, que vinha de clientes, que vinha de usuários. Mas nós não sabíamos com certeza qual seria o impacto dessa feature no nosso ecossistema. Por quê? Porque muitos usuários já faziam requisições para as empresas usando a UOL do perfil. Um usuário iria até a página da empresa e iria escrever um comentário na UOL e daria enter. Pronto. Está ali a pergunta tanto a empresa quanto outros consumidores viriam a pergunta e poderiam responder ali mesmo. Então nós pensamos de repente com um botão de mensagens as pessoas vão escrever menos menos updates na página. E isso vai diminuir o engagement daquela página. De repente vai ter um resultado negativo no nosso sistema. Essa era uma possibilidade. Essa era uma possibilidade bem forte. Outros diziam não, de repente vai ser complementar. Nós vamos ter status updates e nós vamos ter mensagens. E as duas coisas vão ser ortogonais uma com a outra. O que aconteceu quando nós lançamos esse produto? Em menos de um mês atualizações de status nas páginas por usuários caiu em 30%. 30% menos engagement na página. E isso foi assustador. A pergunta era e agora o que a gente faz? O número de mensagens que estavam sendo trocadas pelos usuários com empresas não tinha acumulado ainda o mesmo tinha crescido óbvio mas não tinha compensado a queda de 30%. Você se depara com essa situação. O que vai acontecer? Eu tiro aquela feature eu invisto mais tempo eu espero. Bom nós acreditamos nessa feature especificamente nós deixamos correr por mais algumas semanas mas já estávamos com o cronômetro ligado. Não se isso se não voltar ao normal em tantas semanas nós vamos matar esse projeto. Bom mas nas três semanas o que aconteceu foi que o total o engagement completo somando status updates com mensagens agora é 4 ou 5% maior do que era antes só com status updates. O que aconteceu foi que levou tempo para os usuários se adaptarem enxergarem que agora eles tinham um novo canal de acesso com os negócios e que eles poderiam trocar mensagens diretas que fossem relevantes aos problemas que eles estão tendo com a empresa diretamente na inbox deles sem precisar compartilhar isso com o resto do mundo. e agora usuários que antes poderiam se acanhar poderiam ter medo de demonstrar publicamente o problema que eles estavam tendo com o negócio ou a razão que eles queriam entrar em contato com a empresa agora eles sentiam mais a vontade de mandar uma mensagem privada. Então houve um ganho com isso houve valor com isso. Mais um exemplo aqui agora um exemplo um pouco mais triste de inovação isso aqui é o Facebook Chat eu salientei um pouco aqui a interface do chat a barra lateral e uma tab e nesse exemplo bom parece não parece tão simples mas tudo bem essa barra lateral aqui ela mostra não só as pessoas com que você que estão online no presente momento mas ela mostra as pessoas com que você troca mensagens mais frequentemente antigamente se vocês pensarem e se vocês voltarem atrás no tempo um pouco acho que um ano atrás essa barra mostrava apenas os usuários que estavam online até que chegou esse time de engenheiros e propôs não eu acho que eu e a maioria dos usuários trocamos mensagens apenas com grupos seletos de usuários e eu prefiro ter acesso direto a essa pessoa na minha barra lateral do que mesmo quando ela está offline do que apenas ver as pessoas que estão online que não necessariamente eu tenho um bom relacionamento com elas e essa proposta pegou dentro da empresa e na realidade os times de engenheiros envolvidos com esse projeto se dividiram em dois grupos os que acreditavam que essa barra de tarefas desculpa que essa barra de usuários nova seria um sucesso e os que acreditavam que essa barra seria um fracass eu fazia parte do time de engenheiros que acreditavam que ela seria um fracas e bom nós lançamos esse produto mesmo assim houve uma discussão interna a discussão demorou um mês acho que mais de um mês até discutindo se deveria ser lançado esse produto ou não porque havia uma divisão e era meio a meio era 50% 50% metade dizia que não seria uma boa uma boa ferramenta a outra metade seria uma excelente ferramenta no final a gente jogou a moeda e pensou assim não vamos seguir a cultura hacker vamos pela opção que é mais que causa a maior ruptura nós lançamos o produto em uma semana queda no número de mensagens trocadas por facebook chat em 10% facebook chat hoje troca 10 bilhões de mensagens por dia 10 bilhões de mensagens por dia 10% disso um bilhão de mensagens é muita mensagem quando eu comecei a trabalhar no facebook chat um bilhão de mensagens era o número de mensagens que a gente trocava num dia era muita coisa e 10% você não pode dormir a noite com uma queda dessas no seu no seu engagement em uma semana o que os engenheiros resolveram fazer foi não nós não vamos voltar atrás existe um ganho existia um número de usuários um conjunto de usuários que agora por causa dessa nova feature estavam usando mais o chat e era isso era essa ruptura que estava faltando na vida deles para que a experiência de chat deles fosse melhor então existia um valor do novo produto o que nós fizemos então foi em uma semana de hacking uma semana de quatro engenheiros trabalhando numa sala correndo contra o tempo nós lançamos uma versão da barra em que você poderia fazer as duas coisas você tem o número os seus usuários mais ativos no topo e aqui embaixo você pode fazer o scroll você pode ver os outros usuários que não necessariamente são os top ones aqueles usuários que você gosta de trocar mensagens regularmente mas aqueles que estão online no presente momento então você tem as duas opções depois de lançada essa alteração essa modificação no produto o engagement no chat não só subiu ao valor anterior como passou o valor anterior e ficou 4% maior do que o que ele tinha originalmente em número de mensagens trocadas mais uma agora o que é interessante nisso é que uma semana de trabalho e o problema foi resolvido e lembrem que eu falei que demorou um mês de discussão para chegar para lançar esse produto nós teríamos tido muito melhor resultado se nós tivéssemos lançado o produto no início e então iterado em uma semana e resolvido o problema então eu falei sobre a cultura hacker eu dei vários exemplos sobre como nós fazemos no facebook e a mensagem fundamental aqui é se você quer ter um ambiente desses você tem que padronizar rupturas rupturas de padrões na sua empresa então se você o que o facebook faz nesse sentido é ter vários processos no facebook mas nossos processos não são para limitar o seu comportamento são para expandir a sua criatividade expandir o que você pode fazer e nós temos por exemplo hackathons regulares uma vez por mês nós temos hackamounts que acontecem uma vez por ano um engenheiro vai ser convidado pelo seu gerente a trabalhar num time diferente fazer um projeto que seja totalmente diferente daquela da área em que ele está trabalhando e ele pode aceitar ou não ele pode continuar no time que ele está se ele quiser mas das pessoas que fazem hackamounts mais de 50% delas nunca voltam para o seu time original porque elas descobrem que tem uma challenge tem um desafio na vida delas façam que elas cresçam mais façam que elas aprendam mais então eu falei sobre cultura hacker se você quer ser um hacker as três coisas que você precisa ser são primeiro questionar tudo todos os limites que são impostos segundo construir alguma coisa e interagir rápido em cima dela e nunca nunca caia nesse naquela na sua zona de conforto nunca nunca se estabeleça num ambiente subótimo em que você acha que você tem controle de tudo sempre busque novos desafios e siga adiante agora no para o Q&A eu queria acho que a gente não vai ter muito mais tempo então se vocês tiverem perguntas para fazer boa noite Rodrigo meu nome é Vitor eu vi há um tempo atrás que houve um aumento de 8% nas visitas quando houve a mudança das empresas eu queria saber se vocês têm algumas metas para bater se você pode estabelecer esse tipo de metas quem estabelece esse tipo se é a equipe de engenheiros que diz a gente quer bater aumento de 20% nas visitas nas páginas das empresas ou isso quem diz define o marketing enfim é isso aí mais ou menos nós temos nós temos metas essas metas são estabelecidas pelos pelos times que trabalham naquele produto dependendo do produto o departamento de marketing também vai estar envolvido então é um processo não é não é de de cima para baixo não é hierárquico não vem de managers para engenheiros é um processo digamos assim flat não consigo achar uma tradução para flat mas é todo mundo discute junto e nós chegamos às melhores métricas que as melhores as melhores metas que que nós podemos atingir nós somos sempre agressivos nas nossas metas sempre testamos tentamos testar os nossos próprios limites então se a gente sabe que a gente consegue X então a nossa meta vai ser muito mais do que X para buscar realmente achar os nossos limites Oi a minha dúvida é o seguinte se a ideia do Facebook é exatamente quebrar padrões ou padronizar quebra como seria como é que você enxerga por exemplo o Facebook com um bilhão de pessoas ou mesmo sei lá se todo mundo usasse Facebook como é que você enxerga essa quebra de padrão ou essa padronização padronização não sei se entendi direito a pergunta a quebra com relação a que se você tem um bilhão de usuários não necessariamente você vai parar de inovar certo porque assim como você obteve esse um bilhão de usuários você pode simplesmente perder eles então se você não continuar inovando alguém vai inovar alguém vai construir uma ferramenta que vai ser melhor que o Facebook e essa pessoa vai levar esse um bilhão de usuários para lá não pode aí eita agora é que eu me perdi porque você falou aqui e ele falou aqui também e não porque a dúvida que eu tenho é o seguinte você conseguir gerar uma sociedade dentro do Facebook que é mais ou menos o que acontece que é um grupo de pessoas interagindo e você conseguir evoluir continuamente sem limitar essas pessoas e aí um bilhão de pessoas daqui a menos de um ano quatro bilhões daqui a dez anos ou menos não sei talvez o Facebook em vez de ter uma rede social daqui a pouco talvez se transforme numa cidade ou em vez de uma rede não sei qualquer outra coisa que ele possa virar que a gente nem imagina e a gente vai continuar inovando e vai continuar inovando sempre independente do número de usuários que a gente tiver se a gente tivesse toda a população mundial no Facebook ainda assim nós teríamos que inovar e continuar oferecendo um produto cada vez melhor para manter essas pessoas lá Oi alguns produtos alguns produtos demoram semanas alguns produtos demoram meses alguns produtos demoram anos quer dizer assim vocês tem tem produtos que realmente ultrapassa a barreira de ano desenvolvendo alguns produtos mas em geral é muito raro isso acontecer timeline foi alguma coisa foi um produto que demorou um ano porque envolvia muitas mudanças a parte de mensagens também foi um produto que demorou dois anos para o lançamento global porque envolvia não só mudanças na infraestrutura mas também a migração de todos os usuários do modelo antigo para o modelo novo então depende muito do produto tem alguns casos mas mesmo nos casos mais extremos nós sempre lançamos versões beta antes e vamos iterando aos poucos em cima disso só para terminar é e normalmente a equipe que desenvolve são equipes grandes pequenas variam também ou vocês tem uma forma de desenvolver já própria depende do produto alguns produtos tem times pequenos a média por projeto eu diria que é uns cinco engenheiros que trabalham num projeto só que alguns produtos envolvem vários projetos e bom não beleza mais ou menos essa dúvida que eu estava tendo obrigado obrigado pessoal tem mais uma acabou quem tiver mais dúvidas eu vou eu vou eu vou ficar do lado do palco aqui você pode me procurar rapidinho ok obrigado pessoal Obrigado.